Você, como eu disse, que tem filhos pequenos em casa, muitos pais, não é? Não sei, aí de repente você tem alguém na família, eu mesmo agora, né? Na nossa casa, na nossa família ali, a gente tem uma sobrinha e eu tenho uma sobrinha pequenininha. E muitos pais que estão nessa realidade nos escrevem dizendo que com a correria do dia a dia, muitas vezes eles acabam por ficar pouco com essas crianças. E é uma realidade, não é? Normalmente você tem que trabalhar, mesmo as crianças sendo pequenas, você tem que sair, porque a vida não é sempre fácil, nem sempre a gente faz só aquilo que a gente quer. E olha, isso é realmente muito ruim, não é? Todos sabemos que a companhia dos pais é importante para os filhos, pois é assim que eles aprendem a conviver em família, em sociedade. Além, claro, de aprender a educação, respeito, carinho, são os valores que eles vão recebendo, aquilo que vai construindo a vida deles. Eu queria também compartilhar com você algumas dicas. Para você que vive essa situação, de repente, meu Deus, eu queria estar mais com eles, mas a minha realidade, de repente, não me permite. Eu queria te dar algumas dicas muito simples. Talvez você já até conheça, mas eu queria mesmo partilhar isso, que talvez possam te ajudar muito nessa aproximação entre você e o seu filho. Dizem que Deus está na simplicidade, por isso as minhas dicas serão muito simples, né? E eu que diria te dizer, inclusive, me parece que não há nada de muito extraordinário, como, por exemplo, deixar um bilhete para essa criança na lancheira, um desenho, às vezes eles são muito pequenos, não sabem escrever, um coraçãozinho que você faz. Você vai arrumar o lanche dele na mochilinha, na lancheira, um desenho, né? Às vezes alguma lembrança de algo que para vocês seja muito próprio. Ou mesmo no espelho do banheiro, você acorda, normalmente, né? A criança tem dificuldade, manhã pensa, vai levantar para ir para a escola, vai levantar para ir para a creche. Ele encontrar ali alguma imagem, algum sinal de carinho. De vez em quando usa aquele colar, aquele objeto que ele fez na escola, aquela lembrancinha que ele preparou com as mãos. Claro, às vezes nem é algo que você usaria habitualmente, mas são gestos de carinho. Talvez, nem combine com o seu visual. Talvez você vai botar e vai dizer, poxa, não combinou com a cor da minha roupa. Mas é importante isso, eu te diria, é importante você dar também esses sinais de gratidão, também de amor, de carinho. E por isso, eu tenho certeza, o seu filho vai ficar muito feliz. Se você tiver mais de um filho, e aí tem que ter sempre essa atenção também, programe, por exemplo, passeios diferentes, em dias diferentes com cada um. Dá atenção particular, às vezes, a cada um deles, sobretudo quem tem dois, às vezes três filhos, quatro filhos. Vigia para que um deles não fique à margem, não fique sem cuidado. Porque depois começam a acontecer situações até dos ciúmes. Sabe aquele que diz, ah, minha mãe só olha para o meu irmão mais velho. Ah, minha mãe só dá atenção para o mais novo, porque ele é pequeno, ela diz que ele precisa, não, todos eles merecem. E eu diria, todos eles precisam da sua atenção. Troca ideias com eles. Aproveita desse passeio para, de repente, olhar, saber o que está acontecendo, escutar um pouquinho mais. Aquele filho, aquela filha, saia das regras de vez em quando, né? Por exemplo, no caminho de volta para casa, quer coisa melhor do que estar chovendo, parar ali, tomar um banho de chuva? Isso não vai fazer mal nenhum, minha gente. Pelo contrário, vai te aproximar do seu filho, da sua filha, pular numa poça de água. Quantas vezes a gente deixou de fazer coisas tão simples, mas tão ricas? Eu te diria, aproveite esses momentos. E aproveite enquanto eles estão por perto, enquanto eles te escutam. Acompanhe ele, o seu filho, a sua filha, que se esforçou bastante, mas, por exemplo, nem sempre atingiu com êxito determinada tarefa, encoraja, sabe? Ao invés da gente só reclamar, só exigir, seja também uma presença de encorajamento. Caso ele não tenha passado, né, em alguma matéria, dizer, não, vamos lá, vamos tentar, vamos querer sentar aqui, vamos tentar melhorar um pouco essa questão, vamos estudar um pouquinho mais essa matéria, juntos, é importante, você não tem ideia quanto isso faz bem, e se você tem vivido essa experiência, já percebeu o quanto isso é rico. Dê o exemplo, eu diria, conte como você também se saiu, não é? Dê o seu filho uma chance de resolver os seus problemas sozinho, no parquinho, na escola, antes de fazer uma intervenção, perceba se também isso vai ajudá-lo a enxergar a autoconfiança dele. Muitas vezes, a gente, na afobação, de tentar resolver tudo rápido, né? A gente tem essa afobação, né? A falta, às vezes, de paciência, de deixar com que ele viva as etapas que precisa viver, com que ela passe, até mesmo pelas dificuldades que precisa fazer, a gente vai lá e resolve tudo. E nem sempre isso ajuda aos nossos filhos terem confiança, uma autoconfiança. Por isso, eu te diria ainda, aproveita e deixa que ele, que ele possa escolher o que vestir, por exemplo, uma festinha do amigo, você vai olhar, às vezes, vai dizer, nossa, não está legal, mas é o jeito que ele está se sentindo bem. De vez em quando, isso é importante, mesmo que nada combine, mesmo que não seja aquilo que você pensou, deixar ele vestir, combina, não é? Ajuda o seu filho a também se sentir parte das escolhas, não é para deixar ele fazer tudo o que quiser, não. Não é para deixar agora ele sem limites, como alguns fazem. Dizer, ah, então, lá o padre Rodolfo falou que era para deixar o meu filho ser quem ele quiser. Não. É que, em alguns momentos, é importante que o seu filho tenha também a oportunidade de te mostrar o que ele pensa, o que ele gosta. E se, claro, são situações eventualmente perigosas, ou coisas que possam fazer mal a ele, é evidente que você não vai permitir. Mas eu estou falando de uma roupa que ele vai escolher para ir a uma festa. Eu diria ainda, por exemplo, se o seu filho voltou da escola mal-humorado, cabisbaixo, triste, não encha ele de perguntas para saber o que aconteceu. Às vezes, a gente é assim, e nós adultos, às vezes, esquecemos do óbvio, daquilo que é praticamente óbvio, dos nossos filhos simplesmente precisarem ter alguém que está ali, não é? Deixa que possa partir dele a iniciativa de desabafar. Às vezes, a gente interrompe um processo e começa, o que aconteceu? O que é que você fez? O que é que fizeram para você? Por que é que você está assim? Às vezes, o fato é estar ali ao lado. É parar, sentar, às vezes, na ponta da cama e só tentar ser uma presença. Deixa que ele desabafe sobre o problema que ele tem naquele momento. Às vezes, não é a hora de falar. Às vezes, ele se sente mais confortável em ter você ali ao lado somente. E, por fim, eu te diria, elogia sempre, sabe? Não é para criar filhos fora de uma realidade, mas eu estou dizendo o elogiar sempre, quer dizer, valorize também as coisas que ele fez, mesmo o menor esforço. Incentive o seu filho e diga o quanto ele é especial, o quanto eles são especiais, com frequência, sabe? Mesmo que eles se sintam envergonhados e que, no fundo, no fundo, eles vão entender algo muito precioso, que cada vez que você, quando precisou corrigir, corrigiu, claro, mas também soube valorizar. E isso é uma coisa que nem sempre a gente faz. Com facilidade, a gente aponta o que não está bem. A gente diz aquilo que não está certo, mas nem sempre com a mesma facilidade, a gente permite que as pessoas se... A gente se sentir amado e, por isso, deixe, faça com que os seus filhos possam se sentir, que eles saibam que eles são amados. Pensa nisso.